Fala galera do DOES TV, aproveitando a onda de emissoras de CV e Clique de Copa TV, a gente tá aqui em si meio VG, meio apresentador, pra vocês aí. Mortal Kombat. Mole sempre, sempre cabelo. Que perde a fita, esquece, sobe, desaparece pra fita. Muito fome de Incarry. Espintura, primeiro, primeiro, primeiro. O Fiction. Confetindo, passo a passo. Alegria. Éramos mais alegres, mais transórdios, mais felizes. Éramos mais alegres, mais transórdios, 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 mais